Agora o Jornal da Pampa faz um alerta para os jovens gaúchos. É que o Ministério Público está convocando os adolescentes para se vacinarem contra o HPV e a meningite. A preocupação é com as baixas coberturas vacinais em todos os estados da federação. Na nova campanha, o Ministério da Saúde convoca 10 milhões de adolescentes de todo o país para atualizarem as cadernetas de vacinação. Deverão ser vacinadas contra o HPV meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. O objetivo da campanha é investir na prevenção para evitar que as pessoas fiquem doentes.